Está no jornal A Guerra da Ucrânia. Tá bom, vamos supor, negrão, que sejam 180 mil baixos. Vamos supor que esse jornal está certo? Vamos supor, vamos dar um crédito pra ele. Jornal, você está certo. Houve 180 mil baixos na Rússia, você está certo. E quantas teve na Ucrânia? Porque seguramente foi mais. Quantas teve na Ucrânia? Se foi 180 mil baixos na Rússia, vamos assumir que ele esteja certo. Vamos dar um crédito pra ele. Demos um crédito pra esse jornal. Foram 180 mil baixos na Rússia. E quantas baixas a Ucrânia teve? Por que o senhor Volodymyr Zelensky colocou um carimbo de segredo de Estado nas baixas ucranianas, gente? Gente, não, o curso a gente está trabalhando ele. Gente, não adianta, vocês têm que ter paciência com esse negócio do curso. Por que eu estou falando disso daí? Porque dá muito trabalho, gente, é muito técnico, é um curso assim que vai ser feito efetivamente. Vai ser feito efetivamente. Olha, gente, com isso aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Com isso aqui, isso aqui não tem como negar, gente. Isso aqui é um fato. 17 milhões de refugiados. 17 milhões de refugiados. Não tem como negar isso. São 17 milhões de refugiados. Então, não adianta dizer, não adianta dizer, né, que a Ucrânia está indo bem porque não está. São 17 milhões de refugiados, gente. 40% da população da Ucrânia. 40% da população da Ucrânia. É muita coisa, gente. 17 milhões de pessoas cruzaram a fronteira. Está certo que metade voltou, mas é 40% da população. Então, não adianta negar isso daí. Isso não tem como esconder pra baixo do tapete. Eu falo pra vocês. Eu falo pra vocês. Olha, Alexandre. Comandante, o senhor está de parabéns na entrevista da Jovem Pan. A gente tentou fazer uma entrevista honesta. Uma entrevista honesta com as pessoas. Não, vai ter. Deixa vir o curso primeiro, gente. Porque dá também. Eu trabalho muito, cara. Já é domingo. Olha aí, ó. Eu estou desde 9 horas da manhã sentado aqui, cara. Sai daqui, meu irmão, Jovem Pan. Volto. Sim, gente. As baixas russas são grandes, mas as da Ucrânia são maiores. Não adianta vocês querem fugir disso. Eu adianto vocês acreditarem, né, esse negócio da imprensa, que diz que a Rússia está perdendo a guerra. Não está, cara. Não está. Eles estão massacrando o exército da Ucrânia. Não adianta. Pode 10 mil pessoas virem aqui e falar a mesma coisa. No final do dia... Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa pra você. Essa caneca aqui... Essa caneca aqui... Ela é feita de louça. É louça. Tá quebrada aqui. Quebrou. Isso aqui é louça. Se você ficar o dia inteiro dizendo que essa caneca é de ferro, fica o dia inteiro falando que ela é de ferro. Ela é de ferro, ela é de ferro, ela é de ferro, ela é de ferro. No final do dia, você pega ela e joga na parede, ela vai quebrar porque ela é de louça. Então, você pode ficar o dia inteiro falando isso, que a Ucrânia é isso, que a Ucrânia é isso, que ela está perdendo a guerra. Isso não vai mudar. Ninguém sabe, gente, se a Romênia vai entrar. Estados Unidos está encostando tropas lá. Eu não sei se há... Na minha opinião, gente, por que eu acho que a Ucrânia está tendo muitas baixas? Pelo padrão de ataque deles e pelo padrão de operações do russo. O padrão de operação do russo é esperar o Ucrânia no 20 destroçar tudo. Destroçar tudo com artilharia. Não é realidade. É destroçar tudo com artilharia.